Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Estou jogando a versão de PC, tá galera? A versão mais atualizada aí. Então vamos lá. E aí Ok, co viu do diabo? Ok, selecionou a missão. Vamos ver o que é isso aqui. Quatro discípulos. Não tenho muitos discípulos para enviar para a surpresa. Minha influência é uma sombra sombra do que era antes. Minha influência é uma sombra do que era antes. Eu tenho que acessar... Querido Count Drácula, os centímetros têm abençoado sua rage, mas não sua crueldade. Ok, algumas coisas estão legendadas e outras não. Eu vou ficar com essa skin. Ah, tá. A gente tem pontos de vida, pontos espirituais. Temos horror. Orcutismo, tentação, curtividade, árduo. Habilidades, hein? Mobilização... Eu estou jogando o jogo pela primeira vez, tá galerinha? Então... Vou estar aprendendo junto com vocês aqui. Ele é um de táticas, tá? Nossa, tem muita habilidade, hein? Quem quiser ler com calma, galerinha, para o vídeo, tá? Tem muita coisa aqui. Tá... Bibliografia... Eu não tenho muitos discípulos. Hum... 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 É, essa aqui é mais da hora, hein? Vou deixar você ganhar essa skin. Hum... Eu estou mostrando essas táticas primeiro, galerinha, para... Porque... Depois vai ficar um pouco difícil, né? Eu vou demonstrar isso tudo. Eu vou colocar essa táticas. Ovo, trombone. Ovo, trombone. Ovo, trombone. Tio. Tio. É, essa aqui é isso. Tio. 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 . 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 Ajuda. E também tem relíquias, né? Vamos ver. Essa skin. Então eu vou deixar você assim mesmo. O que mais que tem aqui? Autar de conquista. Níveis e estatísticas. Beleza. Vamos para a missão. Ok. Mapa do novo mundo. Hum, dificuldade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. do terrestreio plane de Van Helsing e seus demon-hunters. Desde então, eu tenho reino sobre a hell enquanto espera a hora da minha volta. Mas as coisas estão mudando. As mãos dos mortos não estão mais descendo a hell. Os humanos se tornaram mais virtuosos? Ou há uma nova força conspirem para usurpar minha poder? Eu me lembro em serviço dos meus discípulos, seres poderosos que, antes, fizeram um pacto com mim. Eles podem se mover freio nessa região chamada o Novo World, onde eu fui abandonado por Van Helsing. Eles o encontrarão e exerceram minha revenção em ele. com o mundo. O mundo dos vivos. O mundo dos vivos. Vá se transformar, em mim. A gente controla o personagem. Muito bom. Com a corridação de Minha... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Muito bem. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ok. Agora? Agora é tu, né? A vida dela já foi? Não, né? Ok, é recarregar as habilidades. Não, não, não. Não, não, não. É realmente um jogo de... vai ser com táticas mesmo e vai ser por turnos, né? Olha o que eu tô vendo aqui. Tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui porque eu tô jogando a manete, tá galerinha? Beleza? Ok, status de invulnerabilidade. Hummm, saquei. Tá, vamos usar. Não posso usar. Não posso usar. Não posso usar. Hummm. Não posso usar. Agora você verá o que acontece com quem me resiste. Escolha rapidamente. Escolha rapidamente. Escolha não vai ser por si mesmo. Ok, recompensas. O que a gente ganha? Ah, recompensa vai ser habilidades, né? Não levar nada a gente pega espiritual. Hummm. Tá, e como que eu não tenho muita coisa? Ah, isso aqui é pra... entendi. A gente pode selecionar ali uma habilidade... Pra acrescentar aqui, em caso a gente não tiver. Tá, eu quero voltar. Ah, eu sou obrigado a fazer, né? Tá certo. Tá. Sobre nível de terror. Tá pouco. Demão, por cavernas, essas terras vão ser minhas. Ok, eu vou te dar um destino. Ah, eu quero voltar. Escolha não vai ter tudo. Ah, eu vou te dar um destino. Estilo é que vou te dar uma espécie de diferença. Que jogo estamos jogando? Que jogo está nos dando dica, cadê o espelho? Não seleciono? Que jogo está nos dando dica, cadê o espelho? É, meus amigos, na manete é um pouquinho complicado, hein? Ok, qual o status que deu nele? O status negativo que deu nele, né? Espírito da Maria Sanguentada e alteração Muito bem Eu quero dançar Ok, Cavaleiros sem cabeça Lembrando aí, quem quiser ler com calma para o vídeo Falei tranquilo A gente tem que ser o mais dinâmico possível aqui para poder fazer Engage Perlocação Puxa Ok, status Seis tipos de status, hein? Melhoria Proteção Cura Manobras Controle E fraqueza Muito bem Ainda não posso selecionar nenhum Ainda tem que seguir o tutorial Eu vou teráculo Ok, o teráculo Bem Ok, vou selecionar ele Já selecionei ele Ok, desejo sanguinário Realmente, a galerinha, na manete é um pouquinho complicado, tá? Tá um pouquinho complicado mexer aqui Ok, modo diabólico Hum, que interessante Deu status pro Drácula Eu troco com um aliado ou troco com um inimigo? Isso Vamos ver Hum, tá Modificações Tá, eu movi isso aqui Tá, então a gente tira o status do inimigo e transfere pra gente Beleza, eu tô com a ação e vampirismo Beleza Ah, eu tenho que deslizar isso aqui pra cá também? Meu amigo É, na manete é bem complicado mesmo Nossa, é muito complicado na manete Chega aqui no teclado Tá, eu que... Eu tô tentando né Ah, tá Tem que esticar pra cá Beleza Entendi É, realmente galerinha Vai ser mais prático Jogar no teclado mesmo, tá? Porque senão fica muito difícil Danos ao diabo Hum Entendi É, é isso que eu tô querendo aí Terminar por conta própria, né Realmente é um jogo bem completo, hein Muito bom Um outro time Um outro conquista Ok, evolução de habilidades Muito bem Então eu vou, quero evoluir Esse aqui seria bom evoluir, né Com isso Os humanos vão finalmente submeter A minha yoke No APV Hum Esse aqui não é tão bom não Vampirismo é bom, hein E esse aqui Beleza A minha yoke é bem Ah, a gente tem que desistir O que mais que a gente tem aqui? A educação de texto A gente pode voltar pro covil Ok Hum Olha aí Esse aqui vai ser bem importante, hein Muito bom, hein Muito bom, hein Galerinha Muito bom Tem muita coisa aqui nesse jogo, hein Hum 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 O que é a minha ordem? Escolhe o seu enredo. Ah, olha isso aí, é importante, isso é bem importante, tá, mata o aprendiz. I don't like this situation, let's change it. The only limit to my power is my imagination. You give the orders, I carry them out. It's not my head, but it'll do. Ok, olha arrepiante, nós ganhamos. Mais um de dano, 4 mais pontos de vida. Knowledge is power. Ok, reações dos discípulos. Tá, então esse jogo vai ser um Hawkins like, com RPG, com jogo de turno e também vai ter influência social, né? Tanto positivo e tanto negativo, então isso altera o rumo da história. Ah. Não, 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 não. Finalmente. Suíli fresca para tormentar. Suíli fresca para tormentar. Ok, a minha escolha foi a mais sensata, né? Não na minha cabeça, mas isso vai fazer. Hum. Traços. Hum, hum, hum. 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 Hum, hum. Hum, 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 hum, hum. Ok, tem bastante coisa, hein? PV, PA, Remover, Morribilidade, Substituir atividades, Criar um Portal Ok É realmente, galerinha, vocês vão ter que dar uma parada no vídeo para poder ler Porque é muita, muita informação Realmente é muita informação, o jogo é muito, muito completo Eu estou achando maravilhoso Tá, se tiver alguma dúvida, eu venho no livro aqui Eu posso adicionar atividades? Tá, não tem nenhuma Como é que eu vou adicionar alguma aqui? É, não tem nenhuma, então Ah, tá Eu vou adicionar Seu 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 As almas que eu harvesti, finalmente, serão de uso. De 12, isso é muito bom, hein? De 13... Agora, oito. Beleza? Complete a relíquia. Um de PA... Todos ganhos... Social... Aqui. Ok, vamos melhorar uma habilidade. Hum... Ah, beleza. Tá, então a gente pode deixar a relíquia com o cefador. O cefador vai ficar com ela, até a gente encontrar ele novamente e ele vai evoluir ela. Tá. Evento, 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 evento... O cefador vai estar nesse caminho. Então eu vou ter que voltar ali... Pra poder pegar. Aham... Aham... Tá, deixa eu escolher... Hum... Essa aqui. Acho que vai ser mais... Viável pra mim. Hum... Deixa dessa... E vou deixar essa dela. Ah... Caiu um só por vez? Hum... Beleza. Beleza. Tá, essa aqui eu vou... Dar uma evoluída. Não posso? Não posso? Você não vai deixar? Não vai deixar. É, realmente não vai deixar. É, realmente não vai deixar. Enquanto eu estiver no tutorial aqui, não vai deixar. Ok, então vamos lá. Terminar o encontro. É isso aí. É que... No below! o caminho oooookay oooookay mas aqui oooookay oooookay ooohay oooookay oooookay oookay Beleza. Ok, abri o mapa. Usar o modo diabólico para tapassear e evitar sem ameaça. O que é que? O que é que? A sua serviço, mestre. Outro teste social. Mas bem. Aqui é a sua. Outro teste social. Ah, bem. 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 Tá, então agora... O que a gente pode fazer? Ajustar um grupo de espectadores inocentes. Ah, bem. Ah, bem. Ah, bem. Tá, vou usar. O que é algo que faça. Fica a mesma. Ah... Ah, bem-hum. O modo diabólico. Amigo, é difícil mais. O movimento que NCIL vai terner. A hora de ir para o seu poder é o máximo de um poder. Vou ajudar as bruxas. A hora de ir para o seu poder é absoluto. Beleza, usamos o modo diabólico, agora a gente pode utilizar. Perfeito. 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 Um fragmento de poder para os meus discípulos. Beleza, agora ganhamos recompensas. Dobro dano enxergido. Isso é bom, hein. Agapanhador de sonhos. Vou pegar esse apanhador de sonhos aqui, hein. Ok, aumentou mais 3 de horror, 1 de dano espiritual, mais 4 pontos de vida. Muito bem. Realmente galera, esse jogo vai exigir paciência, paciência e calma, porque é muita, muita informação. Temos relíquias de combate, a gente comprou e a outra relíquia a gente ganhou. Seu líder. Ah, beleza. Mais da hora, hein. Eu estou surpreso de qualquer humano que pudesse sobreviver os fétidos de este esforço. Pega a nossa habilidade de volta, né. Pega a nossa habilidade de volta, né. Ah, ainda está bem fraquinha. Eu vou... Finalmente, frias souls para tormentar. Vou deixar ela ali, para ela evoluir mais um pouco. Um conductor de souls. Todos aqueles souls inocentes que eu harvesti, finalmente serão de uso. Hum... Melhorou bastante. Simples mortais. Tá, temos aqui... Filters. Temos provocação. Hum... Eu estou orgulhoso com essas oferências. Pegue-as. Tudo que eu posso. Evoluímos a habilidade. Qual é a outra? Esse aqui... Vai para 16, né. 16 ou 20. Hum... Vamos evoluir. O que é a primeira? Rouba a vida, né. Beleza. Só uma que dá para a gente evoluir. Hum... Eu vou pegar Esses chips aqui Beleza Eu vou pegar essa habilidade Beleza Beleza Não é muito difícil Galerinha A questão realmente Vocês vão ter que ler Com calma Para quem já é acostumado Com o jogo de táticas de turno Vai tirar de letra Mas para quem foi iniciante Realmente Recomendo ver esse vídeo Para poder pegar As dicas todas Tá Vamos em eventos Esse aqui está bem Combate mais 6 Mais 2 40 49 40 espiritual E vamos nos Talvez Ver com você 40 Vai 20 20 30 22 21 23 20 25 27 Esses testes social, galerinha, eu recomendo vocês lerem bem esse texto, porque se a gente colocar como um discípulo negativo, vai ter em status negativo os nossos personagens lá, né? Então, a gente tem que ver realmente o que a gente pode fazer. Tá, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um talismã, absorver energia. Eu vou ir para o mundo demoníaco e vou... É muito difícil. O diabo está nos detalhes. Não tem. Tem só 19. Então eu vou absorver. Então eu vou absorver. Então eu vou absorver. a gente pode pegar aqui em, vou pegar isso aqui, alvo inimigo todos os alvos ok como que a gente não tinha o poder demoníaco ali a gente não pôde aumentar nossa capacidade ali né então deu um estado negativo então é um teste social mesmo realmente vai interferir bastante na história tá mas a gente aumentou nossa capacidade ali né aumentamos ali agora temos um incômodo aqui né é ó menos um dia menos um de tentação é só ele né por enquanto uma relíquia ainda não tá é e esse evento ele pelo que eu vi ele aumenta a capacidade do nosso personagem no nosso status também interagem com isso aqui não fazendo isolada efeito de terror mobilidade atacar diretamente não vou usar uma coisa que eu tô achando muito bacana é que a arte gráfica tá muito muito bonita né mas enfim vamos lá para o combate né tá deixa eu ver qual que é o status que esse inimigo tem aqui para reduzir o pé perdido em um barreira de proteção em vida também deixa eu ver se dá para retirar isso deles vou tirar escrever vou colocar para mim beleza beleza eu vou usar o demoníaco novamente vou tirar status positivo do inimigo e vou colocar no meu aliado consumindo nossa essência diabólico então tudo é o que tudo é usar o modo diabólico para ter vantagem trapacear né isso seria a trapaça né é trapaça o jogo te permite isso e usando a essência né usa o modo demoníaco tiro o status e desconto a essência demoníaca então vamos lá vamos combate agora o que que a gente vai usar vamos infligir infligir esse dano beleza aflição ah agora se gastar um que a gente pode gastar ah tá outra coisa que é importante ver aqui galerinha é esses pontos esses cinco pontos ali é para todos tá então tem que usar com sabedoria só tem um disponível não vou poder usar para nenhum né você vai gastar dois você vai gastar dois eu acredito que esses pontos ali de pé ali vai ser vai aumentar né e só cinco pontos não dá né tá vamos ver qual é o status negativo que a gente tá sofrendo aqui silêncio não pode aplicar status por dois turnos é a gente tá sofrendo queimadura perdemos dois de pé em tá então o que eu vou fazer eu vou 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 usar você no que jogo estamos jogando ahm usar ataque mediante aqui realmente a gente vai ter que saber equilibrar usar as táticas de cada discípulo que a gente tem com o PA que a gente possui né tá vou usar sangramento beleza beleza vamos ver o status aqui que é que a gente tentou tá a gente usou provocação e concha reduz o dano sofrido em 4 em 4 né tá então nosso escudinho aqui a gente vai sofrer menos 4 aqui reduz aqui tá reduz aqui aí aqui já cai para 6 né e aí 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 deixa eu ver quem é e aí a gente só tem dois né não dá para usar não dá para usar e aí 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 Dois turnos e perda de PV, esse exige aqui. Como que eu não tenho essência diabólica, muita essência, eu acho que não vai dar pra roubar, né? Deixa eu ver se dá pra roubar. Tá, vai custar cinco. Beleza. Tá, vamos lá. Atena. Nvc. Beleza. Percai a habilidade aleatória de todo mundo. Faz quatro de dano de PV. Beleza. Ótima habilidade, viu? Ótima habilidade. Não poderia ter acabado de qualquer outra maneira. Agora a nossa recompensa. Hum, o que a gente pode pegar aqui? Hum... Não sei se eu pego você. Não, eu não vou levar nada. Finalmente, Sôles fresas para tormentar. Beleza, pegamos almas. Hum... Essas casinhas não dá pra interagir. Mas eu não vou fazer nada. Ah, ah. Tá, vamos ver aqui. Ainda estou sofrendo de incômodo Tentação aqui É o que? Tá, isso aqui é o que a gente Perdeu aqui, né? Tá, isso aqui Só pra gente entender Como é que funciona Tá, vamos lá Beleza, mais gente de essência Muito obrigadito Combate final Tá, isso aqui é só pra ler, né? É porque o X ali Eu achei que era pra gente Ok, combate final Eu achei que era pra ter um combate extra, né? Mas não é Eu guio meus discípulos Descípulos do Van Helsing's lair Ele está lá, surrounded by his men Ele está esperando por nós A notícia do meu retorno Não parece que ele tenha E assim, a batalha está engajada Van Helsing, finalmente nos encontramos novamente Preparado para sofrer uma eternidade de tormento, mortal Ok Agora vamos enfrentar o Van Helsing's lair Ok, agora vamos enfrentar o Van Helsing's lair Beleza Beleza Tá, o que a gente pode usar aqui, hein? Vou usar a poluição Recarregabilidade de todo mundo Ok Deixa eu ver se aqui gasta dois Também vai gastar dois Também vai gastar dois, hein? Beleza Que isso? Eu sou irresistível É, não vai ter nem como Eu sou irresistível É, não vai ter nem como A realidade é só um bebê para mim Tá, vou reduzir seu sangue Meu sangue é absoluto Sua cabeça é minha Beleza, o bonzida Eu estou ouvindo, mestre Tá, vamos Ah Quem é que eu vou matar? Essa não vai morrer Meu discípulos estão destruídos Van Helsing brushe eles em cima com a espalda de uma mão. Que humilhação! A influência crescente do Lumen Sanctual já saiu minha força. Eu pedi os meus discípulos de retratar em um lugar de onde vamos lançar um tipo de ataca. É, fazer a parte do script, né? Um bobo para minha conquista. Hum, recompensa desbloqueada. Voltar ao covil. Que fim torturial. Muito bem, agora foi o fim torturial, hein? Tá, a gente parece que vai ter mais personagens, né? Eu tenho muitos discípulos restos para enviar para a surface. Minha influência é um mero somente do que foi antes. Eu tenho que... Opa! Deixa eu ver se é relíquia aqui. Retrato antigo. O desvio. Que a gente ganhou, né? Eu não tenho muitos discípulos. Tá, o que a gente ganhou de relíquia aqui? Nitromo. Sangrento. Espelho de bolso. Eu não tenho muitos discípulos. Os cabelos que, sem pausa, decapitam os inocentes que atravessam o seu caminho. Uma quest que vale a legenda dos dias passados. O que ele não sabe, claro, é que o seu cabeça está aqui com mim, no coração do meu mundo. O seu épico está longe de mais. Muito bem. O que o reprobado Van Helsing? Não só que ele me humilhou, ele me deprimiu de meus poderes. e, principalmente, a loja, para vocês comprarem esse jogo e apoiarem os desenvolvedores, né? É um jogo que, realmente, compensa muito. É um Hopkins-like. Um jogo de turno. É um jogo que tem elementos aí de teste social, né? Que altera o turno da história, né? Tanto positivo e tanto negativo. Então, é muito bom. Eu achei extremamente... esse jogo bem, bem, bem interativo e bem completo. Esse jogo de Geryon, corto da uma criatura do mesmo nome, que leva todo o inspirador de qualquer um dos que entra em contacto com ele. É um objeto que as pessoas consideram de ser curto, e não mantêm-o muito tempo. O encontrar-o não será fácil. Vá-o emfora de mim, ouviu do que um poeta que não tem inspiração, que recebeu uma visita da Sanctua Lumen. meus discípulos vão começar lá eu gostei pra caralho esse jogo e vou continuar jogando é possível que eu venha fazer uma segunda hora desse jogo à medida que eu tiver um pouco mais evoluído tudo depende de vocês também se derem like, eu vejo que tem bastante like, bastante visualizações a gente faz outra segunda hora mais avançada desse jogo então é isso aí, se você não é inscrito galerinha se inscreve aí no canal toca o sininho para receber notificações dá um like no vídeo, é grátis galerinha isso só ajuda e incentiva a gente a trazer mais conteúdo e melhorar o conteúdo também para vocês aí então é isso aí, Kotoru Hitokiri, Sainiki falou, até mais e sayonara eu não gostei eu não gostei é onde meus discípulos vão ir eu não gostei 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 não gostei você que eu gostei Eu estou muito desculpado, mas parece que o seu tempo chegou. Eu estou ouvindo, mestre. Você não tem uma chance. Eu estou ouvindo. 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 Quem eu vou me matar? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. A short respite é a ordem. A short respite é a ordem. A short respite é a ordem. Eu estou ouvindo, mestre. Eu fico na escuridão. Eu estou ouvindo. Quem eu vou matar? Eu estou ouvindo. A short respite é a ordem. Eu estou ouvindo. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Eu gosto muito desse lugar. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores. Muitos humanos estão mortos entre as raças de estes árvores.